Fachada da Escola Estúdio da Criança Sou Carla Seabra, trabalho na Estúdio da Criança, que é uma creche escola. Aqui eu atuo como psicóloga já há 14 anos. É uma escola que atende crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Atendemos do berçário até o primeiro ano do ensino fundamental. Tem uma proposta bilingue e, além das aulas de inglês, elas têm atividades extracurriculares, atividades complementares. Aulas de informática a partir dos 3 anos de idade. As crianças participam dessas aulas sempre de uma forma contextualizada, de uma forma lúdica e nós somos uma escola inclusiva. Nós hoje temos praticamente uma criança com algum tipo de necessidade especial em quase todas as nossas turmas e em algumas turmas até mais de uma criança. Crianças com e sem deficiência dirigem carrinhos de plástico. A inclusão das crianças aqui na escola começou de forma muito gradual. Nós tínhamos no início, bem no início da escola, uma criança com síndrome de Down que começou conosco no berçário. Essa criança ficou conosco durante a educação infantil inteira. Ele saiu daqui da escola, se não me engano, com 7 para 8 anos. E nós tínhamos somente... Mas como nós já seríamos crianças muito pequenas, muitas vezes a criança chega aqui pequenininha no berçário sem nenhum diagnóstico, sem nenhuma questão a princípio. E com o passar do tempo, muitas vezes nós aqui começamos a perceber uma série de dificuldades dessa criança em relação ao desenvolvimento dela. Especialmente de 3 anos para cá, nós temos recebido, até porque o trabalho vai acontecendo com uma criança e o profissional que atende essa criança acaba indicando a escola porque percebe que o trabalho dá um resultado. Então nós temos recebido várias crianças, especialmente de 3 anos para cá, que já chegam aqui com um diagnóstico fechado, de autismo, de TID, ou uma criança que tem uma paralisia cerebral e que tem questões cognitivas, questões motoras. Hoje nós recebemos várias crianças assim, que já chegam com esse diagnóstico. Criança joga bola em grama sintética. Os benefícios da inclusão são para todos, tanto para os que estão sendo incluídos, quanto para quem está recebendo essas crianças. E recebendo, eu digo, não só as próprias crianças da turma, não. Acho que para os próprios funcionários e para as famílias das outras crianças também. É muito rico até porque a criança não tem nenhum tipo de preconceito. Essa integração e essa inclusão, eu acho que tem que ser muito mais que uma inclusão escolar. Ela tem que ser uma inclusão na sociedade. Crianças fazem atividades no circuito. A gente procura sempre colocar a criança dentro de uma turma onde ela não esteja tão diferente do nível de desenvolvimento das outras crianças. Para que haja realmente uma troca e ela não se sinta fazendo tantas atividades diferentes da turma como um todo. E o que a gente percebe ao longo desses anos, com esse trabalho, é que as crianças nos surpreendem a cada dia, nos dão respostas a cada dia. É claro que essas respostas não são fruto só do trabalho da escola. É o fruto de todo o estímulo que a família oferece, de todos esses acompanhamentos que são necessários, que se tornam necessários para essas crianças. E é um conjunto. A escola vem, na verdade, agregar. Responsável chega para buscar menina com síndrome de Down. A criança especial vai ter que se adequar a esse mundo. E o mundo vai ter que se adequar a essa criança especial. Então, eu acho que quanto antes essa criança tiver a possibilidade de convivência social e o primeiro contato social da criança nessa faixa etária muito pequena é a escola, eu acho essencial essa convivência. Por mais limitações que essa criança tenha, por mais questões cognitivas, psicomotoras, e sejam elas quais forem, essa convivência vai ser sempre muito rica para essa criança e para a sociedade como um todo. A Cresce da Escola Estúdio da Criança, ela tem a sede no Grajaú, na Avenida Júlio Furtado 205. O nosso telefone para contato é 0 operadora 21 2576 3792. E temos também o nosso site, onde temos várias informações sobre a escola, que é www.estudiodacrianca.com.br. A Cresce da Escola Estúdio da Criança, ela tem a sede no Grajaú.